Marcas. Sim. É, mas não pode ser lobo. Mesmo aceitando a hipótese do tamanho, as patas são diferentes. Veja, não, não é lobo. Acho que devemos chamar Byron e conversar com ele. O senhor Byron está ocupado. Você o chamou. Sim, eu chamei. Ei, William. O que há com eles? Eu não sei. É como se os animais tivessem perdido o faro. Ora, como é que um animal pode perder o faro? Isso faz sentido. Não, eles não tiveram que atravessar nenhum rio. Ei, afinal, que tipo de animal nós estamos procurando? Primeiro ele quase arrancou o teto do carro. Entra pelo parabrisa, despedaça o cara. E agora seu faro me desaparece? Ele foi pra onde? Saiu voando? Charlie, vá ajudar a recolher os cães. Desculpe. O que houve com ele? O que houve com ele?